A sua fé tem sido linda, lance as suas redes, volte a sonhar porque Deus ainda realiza sonhos. Tudo é possível o que crê e não há nada difícil ou maravilhoso para o Senhor. Operando Ele quem impedirá, as portas que Deus abre ninguém pode fechar. Ele vai te justificar, te regenerar, renovar as suas forças, te impulsionar para você contemplar, viver e tomar posse, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e abraçar esse milagre. O meu justo viverá pela fé, sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é certeza daquilo que se espera. E você é uma pessoa convicta, animada, de dobro ânimo. Não entrega os pontos com facilidade. Não vai ser essa luta, a pressão da vida, essa dificuldade que vai te parar nesse momento. Não desista agora, Deus está falando com alguém. Siga em frente, porque Ele é contigo, vai honrar a sua fé. Vai te levantar com mão forte e quando você menos esperar um tempo favorável de dignidade, prosperidade, prestígio, honra. Vai sair do papel. Deus vai cumprir o que Ele colocou no seu coração. Estou sendo profeta na sua vida pela fé em Jesus? Escreva, eu tomo posse, clica nesse coração. Me segue porque eu vou orar e interceder pela sua causa.